Tá vendo esse micro-ondas? É novo. É da Filco. Agora você tá vendo aquele espaço ali entre o potinho de pimenta e o cravo da Índia? Agora você tá vendo essa super carne aqui, ó. E tá vendo aquele micro-ondas entre o potinho de pimenta e o cravo da Índia? Mini size Filco. Nem grande, nem pequeno. Só perfeito. Tá vendo essa super carne? Que tá dentro desse micro-ondas? Que tá entre o potinho de pimenta e o cravo da Índia? Tá pronto. Mini size Filco. Nem grande, nem pequeno. Só perfeito. E rápido. Também. D'oja. 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 D'oja.